O mercado de aluguéis de imóveis sofreu retração de 50% neste ano. A área mais afetada é a região central. Nas ruas do centro encontramos vários pontos comerciais fechados em locais que eram muito disputados por comerciantes. Um exemplo está na rua Lobo da Almada. A crise iniciada em 2015 afetou muitos empreendedores que acabaram fechando as portas. Segundo a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, os preços dos aluguéis caíram em todo o país. No Amazonas a queda foi de 50%. A crise no setor de aluguel de pontos comerciais em Manaus se deu pela incerteza de pequenos empresários e pessoas que querem montar os próprios negócios. Aqui nas ruas do centro da cidade é comum encontrarmos locais assim, com as portas fechadas e a placa de alugas. Mas esse cenário vem mudando gradativamente. No período de 2014, no início da crise até agora, houve uma perda significativa. Já há sinais de recuperação, porém lenta. Para este corretor de imóveis, a recuperação da economia, embora pequena, tem aquecido novamente o mercado. Muitas pessoas que moravam em apartamentos de dois quartos até alugados começaram a procurar apartamentos de três quartos. Muitas pessoas que moravam em lugares mais distantes do seu trabalho começaram a procurar algo mais próximo do seu trabalho para aumentar a qualidade de vida, mesmo pagando um pouco mais. Então está melhorando sim. Uma das formas de atrair o cliente está na combinação de propaganda e a redução dos preços nos primeiros meses dos contratos. Há quase um ano para as eleições municipais, o Tribunal Superior Eleitoral iniciou o combate às chamadas fake news. Na era das redes sociais, qualquer assunto pode virar notícia. O poder está nos dedos e basta apenas um clique para uma mentira viralizar. Principalmente porque checar a fonte antes de compartilhar não é um hábito da maioria dos brasileiros. Não, eu não fico atento nisso. A verdade é essa. Eu quase não tenho tempo. Eu não sou de estar em rede social direto, não. Mas aqui é que eu dou uma olhadinha. Preocupado com o efeito dessas mentiras para a democracia brasileira, o Tribunal Superior Eleitoral começou uma mobilização para combater as fake news durante as eleições. A ideia é evitar a circulação de notícias falsas que comprometam o trabalho da justiça eleitoral. Essa advogada explica sobre os riscos de compartilhar informações mentirosas. A legislação eleitoral, desde o pleito passado, já vinha com uma previsão de penalizar não só quem produz uma notícia falsa, como aquele que é contratado para disseminá-la. E há uma discussão, inclusive, para criminalizar também essas duas condutas. Segundo a legislação eleitoral, a pena para quem cria notícias falsas é de dois a quatro anos de detenção, com multa que vai de 15 a 50 mil reais. E para quem ajuda a reproduzir estas notícias, a pena é menor, de seis meses a um ano de detenção, com multa que vai de 5 a 30 mil reais. Mas como identificar uma notícia falsa? Essa jornalista se especializou em combate a fake news e dá cursos sobre o tema numa faculdade de Manaus. Plataformas como o Facebook e o próprio WhatsApp já começaram a desenvolver técnicas de verificação. Se você recebe uma mensagem que está escrita lá em cima, encaminhada pelo WhatsApp, aquela mensagem já veio propagada de outras pessoas. Então quem está recebendo tem que ter cuidado. O velho ditado popular garantia que mentira tem perna curta. Mas em tempos de redes sociais e rebatizado com o nome pomposo, fake news, elas fazem um estrago enorme antes do mentiroso ser pego com a calça curta. Fake news interferiram nas eleições norte-americanas de 2016. Foram fonte de desinformação no ano passado. E agora, para a eleição municipal de 2020, o Tribunal Superior Eleitoral quer uma força tarefa contendo o impacto deste fenômeno do mundo virtual. Do zap zap, do Facebook, do Instagram. Mas nada poderá ser feito se o senhor, a senhora, não tiverem consciência de que nem tudo que chega ao seu celular é informação verdadeira e confiável. Mesmo que tenha sido compartilhada por um dos nossos familiares. Segundo um estudo recente, nossos parentes são os maiores disseminadores, sem saber, de mentiras nas redes sociais. As fake news, senhores, são uma ameaça à nossa democracia. Fique atento e uma boa noite. Esse foi o editorial do Jornal em Tempo, com o jornalista Gerson Severo Dantas. Ex-secretária de Estado, se torna ré em ação por improbidade. Confira no giro político. Na véspera do empresário do ramo de transporte escolar, Francisco Dantas, prestar depoimento na Assembleia Legislativa, os deputados Augusto Ferraz, Dermilson Chagas e Berlamino Lins apresentaram uma proposta de emenda à Constituição do Estado, devolvendo essa missão para a competência das prefeituras dos municípios. Atualmente, esse serviço só pode ser contratado pelo governo do Estado. O chefe de cozinha, Felipe Schaudler, recebeu nesta terça-feira o título de cidadão do Amazonas. Catarinense de nascimento, o chefe se destacou ao desenvolver receitas únicas para os principais pratos da cozinha regional. Neste mês, ele abriu uma filial do restaurante dele em São Paulo. A concessão do título é uma iniciativa da deputada estadual Alessandra Campelo. Ex-secretária estadual do trabalho do governo Omar Aziz, Iranil de Scaldas, virou ré em processo que investiga improbidade administrativa na contratação e execução de um convênio entre a Secretaria e a Federação de Pesca do Amazonas, a FEPESCA. A denúncia foi feita pelo Ministério Público do Estado em 2017 e aceita agora pelo juiz da primeira vara da Fazenda Pública, Rony Frank Stones. No total, o convênio envolvia o repasse de R$ 850 mil destinados à capacitação de pescadores. Uma carreta tombou na tarde de hoje na avenida Natan Xavier, bairro Novo Aleixo, Zona Norte. O trânsito ficou complicado na região. De acordo com testemunhas, o motorista teve ferimentos leves, mas foi levado por um dos moradores à humanidade de saúde. Pela manhã, um caminhão baú tombou na avenida Cosme Ferreira em frente ao conjunto Tiradentes, na Zona Leste. Um homem suspeito de assaltar e ferir uma mulher com uma faca no centro de Manaus foi espancado pela população. Tarciso Leime tem mais informações. Exatamente. Este homem ainda não identificado foi espancado pela população aqui na avenida 7 de Setembro, no centro da cidade. Ele é suspeito de ter assaltado e esfaqueado uma mulher na mão que trafegava ali na avenida Getúlio Vargas. A população percebeu toda aquela situação, o perseguiu e depois começaram a o espancar aqui nesse ponto, na avenida 7 de Setembro. A mulher já foi encaminhada para o pronto-socorro 28 de agosto e não corre riscos. Volto com você aos estúdios. No próximo bloco, um em cada dez brasileiros sofre com pedras nos rins uma doença favorecida pelo calor amazônico. São 6 horas e 37 minutos depois do intervalo.